Se é DJ cabeludo pra caralho, muito embrassado, do jeito que a piranha gosta Opa, opa, vamo que fama é Podcast 007 Demorou mas chegou, valeu Só vamo divulgar pra geral Compartilha pra todo mundo Alô família cabeludo Olha toda a rapazeira da Rádio Madeira que fortalece de montão Dá pro final, no final do podcast, valeu Vai ter sequência de alô Nada de abertura, porra Vamo começar o ritmado Vamo começar os coros Aumenta a porra do som E vai começar o furdúncio, caralho Tavo rindo de vocês aqui falando que eu não ia postar esse podcast Mas puta que pariu Eu tenho que rir mesmo Vamo viajar Sete de cabeludo pra caralho, muito embrassado, do jeito que a piranha gosta Vamo, esse aí é o Thiago Silvestre, o pai da facção Vitória na queda Ei, Julietre, ei, vem, Julietre, ei Essa mina ela tá mó gostosa, e pros pais ela não deixa rastro Ela pede que vai pra escola, é aí a hora que eu te falo Ela vem pra sentar no caralho, ela vem pra sentar no caralho Sete de cabeludo pra caralho, as filhas te pegam bolado Toma Karen, toma, 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 toma É isso mulher, vá, até o chão, vai, 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 vai Olha o rapaziada do Viega, tamo juntão, tá? Toma, 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 toma Mas o que as mulheres querem é o juro de inglês, o chão Toma sua de pau, toma de pica, toma sua de pau Quero ver tu abrir as camis do bordão da vara Toma sua de pau, toma de pica, toma sua de pau Quero ver tu abrir as camis do bordão da vara A gente faz ele na boca, a gente faz o cheiro A gente faz ele na boca, a gente faz ele na boca Vem raspadinha, cheirosinha, gostosinha Vem raspadinha, cheirosinha, gostosinha Pucê, 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 p O bracinho Já no chão Já no chão E se ela for gordinha É extra alegre Fazem banca, fazem banca, fazem banca, faz pam Se a gente tem cabeludo pra caralho Muito embrassado, não sei se que a mulher gosta Vai, 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 tá pro bonde todo e eu não vou falar de mim Vai, 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 tá pro bonde todo e eu não vou falar de mim Eu pra quatro, eu pra sete, agora tu vai pra pra oito Eu pra quatro, eu pra sete, agora tu vai pra pra oito Doutaria, Doutaria esse é o DJ do baile que se amarra não morrgia Doutaria, Doutaria esse é o DJ do baile que se amarra não morrgia Quero pé, quero pé, quero pé, quero pé, quero pé, quero pé, quero pé É o jeito, é o jeito, é o jeito de cinco que comanda a portaria É o jeito de cinco que comanda a portaria Aqui na favela, aqui na favela E de aqui tem cabeludo, dois gerentes, o patrão São em risco que patrocina, sabe que a firma é rica Pega o pelo que falou, então vai pegar a visão Quando sombra a do shake, encosta, você tá no chão Encosta, você tá no chão Encosta, posta, 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 você tá no chão Encosta, posta, 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 você tá no chão Opa, só esquentando, só esquentando, é Quero, 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 Tá querendo o que? Tá querendo é dar pra mim, tá querendo o que? Forte abraço, tona rapaz era de meu forrojo, valeu! Tchau, tchau! Tchau rapaz era de 3 rios! Tchau lá! Alô pa aríba do sul! Tchau volta redonda Espírito Santo! Vai jantando, vai gostoso! Bota o cara, bota o cara, bota o cara, bota o caralho na porra da chave! Vai jantando, vai gostoso! Vai jantando, vai gostoso! Vai jantando, vai gostoso! Bota o caralho na porra da chave! Eu sempre reclamo a noite amando seu nome Irmãos, esse aí é o Thiago Silvestre O pai da facção Vitória na queda Rapaziada no Otário, João do Cesarão Rebolando minha família da Vila Kennedy Sendo sim, tá de aô, tá de mimimi Tá de aô, tá de mimimi Tá rebolando gostoso Esse é o baile do pistão do Otávio O melhor baile da Sul no Oeste Vai começar o pega-pega, porra Vai passar o meu passeiro colorido Alô, TH, tamo junto, é Vem xerequinha, vem xerequinha, vem xerequinha, vem xerequinha, vem xerequinha vem xerequinha Não vai passar o meu passeiro, jogando xereque É se achesse a xerequinha, vinha xerequinha, vem xerequinha Em cima do meu, em cima do meu, em cima do meu, em cima do meu, em cima do meu cacete Gostoso e no azeite, gostoso e no azeite É o Magri que tá mandando pra mim Eu gosto, eu gosto A partir de agora Bebe, bebe, ela lá pra treta Ela tava com tesão E falou no meu ouvido Amor, gostoso é no colchão No sofá A partir de agora Tentada E no colchão É por sentada, é por sentada, é por sentada, é por sentada Alô, parceiro Mumu Todo rapaz era no morro do Tuiti, tamo junto, é É o podcast Zero Sete, porra Vai divulgando, vai divulgando, vai divulgando Sete de cabeludo pra caralho É soca, soca É soca, soca, piranha É soca, soca É soca, soca, piranha Sete de cabeludo pra caralho Muito embrassado Deixei de cabeludo pra caralho Soca, 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 soca É putetado, é putetado, é putetado, é putetado, é putetado É putetado, é putetado, é putetado Ai, 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 ai cardiac Taca, taca, pica no jerecão Taca, pica no jerequinha Taca, pica no jerecão Taca, pica na jerequinha Os cria vai atrás dela Cheio de tesão Na onda do lança Muito louco de balão Vai, toma no bucetão Toma, toma no bucetão Toma no bucetão, toma aqui, toma no bucetão Coloca ela de quatro Rola a mão no cabelo dela E começa a sucessar Vai, vai, vai Fala pra rapaziada de Bangu Fala pra rapaziada de Santa Cruz Hoje é na hora de acolher Hoje eu vou acabar contigo Hoje eu vou acabar contigo Toda pica envenizada e bate a caça Vem por isso, hoje eu vou acabar contigo Pô, também não posso esquecer Papar garotas do bacanal, né? Aquela lozão, aquela lozão pra vocês, tá bom? Precisa, fica à vontade que é só hit, né? Vem pra nossa treta, mas sabendo Que vai ter bagunça coletiva Olha só, fica sabendo Se vir pra minha casa, se vir pra casa Dos amigos, hit, perecer Irmãos, esse aí é o Thiago Silvestre O pai da facção Vitória na queda A queda que tu gosta é tua amiga Se amarra também É bacana, uau, uau, uau Enquanto tu mamus, amiga Eu vou metendo pão É bacana, uau, uau, uau Enquanto tu mamus, amiga Eu vou metendo pão Vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando ViraANC Tire a bundinha, moçulim Ela tava serempada O zivara-biba, vai só puta, com a badinha Taca pica no xi, cara no xi, cara no xi Cara no xi, cara no xi, cara no xi, cara na xi Cara no xi, cara no xi, cara na xi Cara peludo, da radio Manuela Digital Muitec sinistro É o momento que ela precisa de carinho Aí tu mete a cara na buceta sangrenta Suja o nariz e a boca de sangue Olha pra ela e fala, fala, fala Vai amor, vem amor, bota amor e empurra Empurra, 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 empurra Ser pensado em amor, ser pensado em amor Ser pensado em amor, empurra, 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 empurra Foi pesado, foi pesado, foi pesado Foi pesado, foi pesado, foi pesado, foi pesado 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 A lacrima, a clima de favela Vuki, 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 vuki Na tia-tia cadena Mas tava mal, tava muito louco Mas tava mal, tava muito louco Fudir na pele Fudir na pele, com a camisinha no bolso, cara Fudir na pele, com a cabecinha no bolso Fudir que falou, que vai te dar leite de pó A tropa que te falou, que vai te dar leite de pó Esse aí é o Thiago Silvestre O Paz da facção Vitória, olha aqui Só vai na boca, meu fato é da polícia, só vai na boca com maquibolada Ela manda assim, ela manda assim, ela manda assim, catucar na xereca ela fica louca Ela manda assim, catucar na xereca, catucar na xereca ela fica louca Me usa com a boca, me usa com a boca, me usa com a boca Alô caral, alô Milena, forte abraço, é? Me usa com a boca Olha rapaziada, o Santander é quarenta e oi, toma o que vai Toma jatada, jatada, safada, toma jatada, jatada na buga Oi mamá, mamá, só cachorra, mamá, mamá, só cachorra, meu pão tá igual a polícia Só vai na boca, só vai na boca, só vai na boca, só vai na boca, só vai na boca Pega a polícia, só vai na boca, só vai na boca, só vai na boca Vem, vem nos napchats, vem nos napchats, vou filmar cinco segundos, tô sacando essa coquete Vem nos napchats, vem nos napchats, vem nos napchats Alô meu filhote, DJ MT-22, vamo junto moleque brabo Essa menina é safada, essa menina é cachorra, chupa tudo, tão gulosa com a boca, chupa tudo, não me engole essa porra Pasa Yoga Nade 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 PASA Yoga Nisse O AGAN D navigemplo O AGAN O AGAN BEY protegendo PASSA Laboratório PASSA Buceta no pau-que-te nama Zaga buçaga 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 Você joga, você joga, você joga, você joga, você joga, você joga na palpiraia Você joga, 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 você joga Se é DJ cabeludo pra caralho, muito embraçado, do jeito que a filé é bosta Vamos que vamos, as mina do rodo, vamos que vamos As mina do Andares, vamos que vamos As mina do Cesarão, vamos que vamos E as mina da VK, 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 VK As mina do Andrézinho, 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 Irmãos, esse aí é o Thiago Silvestre, o pai da facção, vitória na guerra Tracharada do rodo que já tem os que os acertam Tracharada do Cesarão que já tem os que os acertam Precisa ir pra longe, o pisolão tá se fiel As mina do rodo, as mina do antário As mina do Cesarão, as mina da CK Sete sem cabeludo pra caralho Muito engraçado, sem cabeludo eu acho Caralho Caralho Tá querendo linguiça? Quem te madeira entre as pernas é os cria que tão na pista Hoje tu sai mancando, cabelo bagunçado Quem te madeira entre as pernas é os cria boado Dá piroca pra elas, tá no pico e putão Elas pedem pros menor que tá na condição Os cria não são pavos e nem se aborrecem Leve ela pra aquela fase lá que elas conhecem Bebiram e aprovam e a tampa que é comprada Geral vai te dar pra cria no primeiro lugar Bebiram e aprovam e deixa de bater Eu vou botando e você tá gostando 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 Hoje eu tô contente, hoje eu tô contente Hoje hoje eu vou sentar uma piroca de sermente Eu vou sentar, eu vou sentar outra vez Nesse peru eu vou sentar, eu vou sentar Eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar As garotas do Atari com as bosta de barulá Ela quer bombar e quer mamar Calma aqui vai se engasgar Que a toma que vai se gasgar A macóia do atalho Tá bagoia do antário Tá ou não tá ou não tá ou não tá Tá ou vem, tá ou vem, tá ou vem Eu tô japao, eu tô loucona, eu tô japao, eu tô loucona Tô na onda, tá bagoia Eu tô japao, eu tô japao, eu tô japao, eu tô loucona Tô na onda, tô na onda, tô na onda DJ cabeloto pra caralho Vamos nessa! Muito ritmo, muito ritmo! Vamos divulgar, valeu? Divulga pra caralho, esse podcast explana pra geral É o 07, pô! Garota do Atari com a chosta de marolã Ela quer fumar e quer mamar Ela quer fumar e quer mamar Vem, o que é que tem, tá? Toma aqui pra te engasgar Ela quer fumar e quer mamar Ela quer fumar e quer mamar Ela quer fumar e quer mamar Toma aqui pra te engasgar Mamá, só mamá, só pirar Mamá, só mamá, só pirar Além delas querer fumar e mamar Sabe o que mais elas querem? Ela quer quem porta a grota Ela quer quem porta o bimbo Tu quer daitão, daitão, da Paxéria é capa bandido Tu quer daitão, daitão, da Paxéria é capa bandido Quando eu sarra em mim com a glock de caixa Vim pro baile do sem terra Procura de caixa Quando eu sarra em mim com a glock de caixa Eu vou passar sasarrando A glock com o pentão de treta Eu vou passar sasarrando A glock com o pentão de treta Vai né Vai bons dos caras Eu vou passar sasar Aparte Ela que quem porta gock Ela que quem porta o bimbo Tu quer daitão, daitão, da Paxéria é capa bandido Tu quer daitão, daitão, da Paxéria é capa bandido Bebe, fuma, usa lança Pra ficar chapada E no final você já sabe Não vai entrar na vara O que tu tá sabendo? Na base eu tô te esperando E a Rafaela vai chegar sentando E a Stephanie vai chegar sentando E a Luana vai chegar sentando Que é rapidinho, a novinha do jeitinho aparece profissional Olha o que ela faz, olha o que ela faz O DJ cabeludo pra caralho, muito embrassado Do jeito que a piranha golaja Vem novinha, vem que eu vou te botar Eu vou botar, vem devagar, botar, botar sem machucar Eu vou botar, vem devagar, botar, botar sem machucar É putaria que elas querem, é putaria É putaria que elas querem, é putaria Vai passando a xerequinha Vai passando a xerequinha Vai passando a xerequinha Vai passando a xerequinha Hoje eu vou botar, hoje eu vou botar, hoje eu vou botar, hoje eu vou botar, curtir Muito embrassado, muito embrassado Do jeito que a piranha golaja Miricobar Miricobar É a tropa do DJ que vai sarrar na xereca É a tropa do DJ que vai sarrar na xereca Eu vou botar, hug, 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 hug estarrar na xereca Eu vou botar, hug, hug, hug estarrar na xereca Eu vou botar, hug, hug, hug estarrar na xereca É putar , hug estarrar na xereca Irmãos, esse aí é o Thiago Silvestre O pai da facção Vitória na queda Produções e pixagens, DJ Cabeludo, Cabeludo, DJ Alô família Cabeludo É só na vigilidade É a tropa do DJ que vai sarrar na sua xereca É a tropa do DJ que vai sarrar na sua xereca Produções e mixagens, DJ Cabeludo, Cabeludo, DJ Opa, é o ritmo, bicho perigo mesmo naquele pique, rapaziadinha, você quiser me contratar, tá bom? Você que não tem meu Facebook, pode me adicionar, tá lá no Face, tá? Vai no Face lá Que é DJ Cabeludo, separa, Rádio Mandela junto, tá? Meu Facebook, DJ Cabeludo junto, separa, Rádio Mandela junto também Meu Twitter, pra quem não tá ligado, é DJ Cabeludo, RMD maiúsculo, tá bom? Só seguir que eu sigo de volta, é muito ritmo, coro brabo pra mulher desse jeito, tá? Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, vou começar a sequência de alô E infelizmente estamos chegando no final do podcast Mas fica tranquilo, fica tranquilo, compartilha pra gerar esse podcast O bagulho vai explodir de verdade 08 vai vir tapa na xereca daquele pique, tá? Sabe quando a mulher tá naqueles dias? É nesse momento que ela precisa de carinho Aí tu mete a cara na buceta sangrenta Suja o nariz e a boca de sangue Olha pra ela e fala, fala, fala Vai amor, vem amor, bota amor Empurra, burra, 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 amor Vai amor, vem amor, bota amor Empurra, burra, 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 burra Produções e pixagens, DJ, cabeludo, cabeludo, DJ O DJ tá casado, que não anda tão com a mão Quando eu tô na favela, é o famoso fudelão Na tchaca, na tchaca, é socadão É socadão, na tchaca, na tchaca, é socadão É socadão, na tchaca, na tchaca, é socadão É socadão Eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha amiga Vai menina Eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha amiga Vai menina Chequinha, chequinha, tua hora vai chegar Chequinha, chequinha, tua hora vai chegar Toma sua de pau, toma sua de pau Opa, tamo nessa Joga a mãozinha pro alto, joga a mãozinha pro alto E comeca a girar Começa a girar, vai Toma sua de pau, toma sua de pau Eu já bico de graça, com o peixe de pinta Eu já bico de graça, com o peixe de pinta Mirando forte, levanta a mão Não com a pistola, passeio Não com a pistola, passeio Não com a pistola, passeio Vai joga, vai joga, joga Vai joga, vai joga, então joga pistola, então joga o berato Eita caralho, putaca, fariu Ente a caralho, putaca, fariu Eita caralho, putaca, fariu Eita caralho, putaca, fariu Os amigos aqui da lagoa, os amigos aqui da lagoa Vai mandar, vai mandar, mandar, mandar pra ela E aí, e aí meu mano Gaspar Olha o rapaziada da caixa d'água, tamo juntão, valeu E aí mano, olha o parceiro Pelezinho E aí Johnny, é meu Johnny Tira do, tira do coto Olha o rapaziada de Nova Iguaçu, Mesquita E aí mano cara feia, valeu meu mano skatista E aí meu mano Zidane O fute da lagoa Muito quebrançado, não sei de cabemado Vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar Então joga pistola, então jogo melhor Então joga pistola, então jogo melhor Vai jogar, vai jogar, vai jogar Vai jogar, Então joga pistola! Então joga pistola! O podcast é 07 Tá! Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega com a tua mamãe Depois de os cortes ela ficou animada Caralho Depois de os cortes ela ficou animada Fiquei sabendo que você é malcriada Então para, já pode ficar pelada Não repara, que a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamo aí Mas aproveitando que o esquentar é a que vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Sei DJ cabeludo pra caralho Muito embrazado, do jeito que a piranha gosta Vai embrazando Junto com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega com a tua mamãe Depois de os cortes ela ficou animada Fiquei sabendo que você é malcriada Então para, já pode ficar pelada Não repara, que a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela destrava Ainda mais que você tem cara Ainda mais que você é uma danada Não vale isso não É isso não é louca aí Valeu família, valeu família, valeu família Tamo junto família cabeludo É o pique Podcast 07 na pista aí tá Vamo divulgar pra todo mundo Compartilha pra geral tá bom Podcast 07 DJ cabeludo diretamente da Rádio Mandela Então como prometido vou começar aquela sequência de alô Valeu Começar aquela sequência de alô bolada E só tenho que agradecer a todo mundo aí Valeu Que tá sempre me fortalecendo Que tá sempre ajudando Sempre me acompanhando no trabalho aí Brigadão mesmo de coração Então vamo divulgar Compartilha pra geral esse podcast Que esse aqui tá brabo Papo reto Valeu Que ele tá mandando aquele alôzão aqui né Aquele alôzão aqui pro Felipe Tamo junto É o CF Tamo juntão Valeu Toda rapaziada da Zona Oeste Alô Zona Sul Tamo junto Toda rapaziadinha da Barra aí tá Rapaziada da Barra Que fortalece de montão Todo mundo de comunidade Valeu Tamo junto mesmo Tamo junto a rapaziada de Belforrojo Valeu Amanda Tamo junto Rapaziada de Trejins aí Que fortalece de montão mesmo Tá bom É o papo Baile do cabeludo Família cabeludo Fortemente pesada É Aquela alôzão pra toda rapaziada da Rádio Mandela Valeu parceiro Bruninho Valeu Mumu Tamo junto Piranha Preta É vocês conhecem o Mumu não Piranha Preta É ele mesmo Tamo junto Aquele pique Toda rapaziada de Seropédica DJ Lucas O FDP Moleque brabo também Que fortalece de montão Valeu É Minha família Lulenardi Tamo juntão Migbarra Pega Sendo assim Tamo junto Rapaziada do Rio da Prata Rapaziadinha do outro lado Que fortalece também Olha o Amanda Tamo junto E a Camila Forte abraço Forte abraço Seus olhos são verdes Seus olhos são verdes Tão tão verdes Quanto é verde Quem nós fuma Seus olhos focados Me pedindo Tá querendo Que não dá Ela pede Me falando Quis querem Se calando E nunca Valeu toda rapaziada Da Vila Kennedy Forte abraço Beijo Seus olhos são verdes Tão tão verdes Quanto é verde Quem nós fuma Seus olhos focados Me pedindo Tá querendo Que não dá Alô Bianca Alô pequena Ela pede Me falando Bem Pede Me falando Bem Nunca Vem 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 Vou ficando por aqui Vou ficando por aqui Até o próximo 08 Tá bom Rapaziadinha é muito alô mesmo Tá Vai ficar difícil mandar alô no podcast Senão o podcast vai ficar duas horas aqui Vem Se eu sei que no fim vale Lá no 08 Dei pra fortalecer geral Valeu Vai divulgando É nóis que tal Olha o grande Porque eu não faço rap Fica no chão Tá Se eu não me deu noção Cê não seguiu o coração Eu sei que eu vou tá fudido Eu não duplido que não A gente só se complica Se a gente é cabeludo pra caralho Muito embraçado Do jeito que a brega Quanto eu tô verde Quanto eu tô verde Quanto eu tô verde Quanto eu tô verde Verde que nós fuma Se os olhos focados Me pedindo Tá querendo o que eu não me dá Breve, breve Baile do cabeludo na sua cidade Criei um canal no YouTube também Valeu Vai lá na minha página DJ Cabeludo da Rádio Mandela Oficial, tá bom É o único Cuid'a Cô Tô 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 E aí